Tudo bom com vocês? Bom gente, o frio está começando aqui, está muito frio hoje, está bem gelado e a gente tenta se ajeitar, tentar ficar o mais quentinho possível para não ter que mexer na energia não ter que mexer na luz, né? Porque não é fácil, a conta de luz aqui é uma das coisas mais sérias que tem aqui em Portugal, é o valor da energia. No geral a energia já não é muito barata na Europa, mas aqui em Portugal é muito mais caro, então não é fácil gente, é uma época muito difícil Bom, você que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo, eu sou brasileiro, vivo aqui em Portugal já há 3 anos e falo sobre migração, sobre notícias e sobre coisas que acontecem com brasileiros aqui em Portugal Então seja bem-vindo, se ainda não é inscrito, se quiser se inscrever, já dá um like aí e curte que é muito importante a sua participação O que eu queria falar para vocês neste vídeo, sempre temos que fazer vídeos aqui justificando o que acontece sobre o YouTube Eu queria falar para vocês que o que está acontecendo, gente, é uma coisa tão chata, tão ridícula que eu acho que o YouTube, gente, é uma plataforma para qualquer pessoa fazer vídeo Desde essas pessoas ficarem comentando, falando mal da gente, monta o canal, dá cara a tapa Vai lá, monta o canal, começa a fazer vídeo, começa a gravar vídeo, começa a mostrar a realidade começa a falar o seu ponto de vista sobre Portugal, em vez de ficar criando perfil, sabe, fake para poder ficar fazendo inferno na vida da pessoa Sabe, isso é muito ruim o que esses brasileiros estão fazendo E outra coisa que eu acho que isso é bem feito para alguns canais que não se unem Porque eu já falei para vocês o que eu penso sobre isso Na minha opinião, gente, eu não acredito que 100% das pessoas que estão morando em Portugal fica só vendo vídeo do YouTube toda hora, para depois simplesmente vir morar em Portugal Não é possível que o brasileiro é tão inocente, tão idiota de fazer isso Desculpa a palavra, porque, sinceramente, vocês acham mesmo que o YouTube vai mostrar para vocês tudo o que acontece aqui em Portugal O YouTube não mostra um terço do que acontece em Portugal Porque quando a gente tenta mostrar aparece gente fazendo vídeo contra a gente aparece gente falando mal da gente aparece gente dizendo coisas que não tem nada a ver sobre a gente Falando do meu canal, falando de outros canais como está aí no comentário que eu vou deixar aqui para vocês verem Agora, por que os outros canais também não falam? Porque eu, gente, não sei Eu não posso falar do trabalho desses canais porque eu não conheço essas pessoas Eu acho que tem alguns canais que falam sobre coisas, assim, banais né, que de repente vai ser coisas que irão ajudar em nada o brasileiro que está querendo mudar Só que também, gente, peraí o brasileiro também assiste Não é só o canal que é culpado As pessoas estão fazendo uma fantasia de uma forma como se o YouTuber fosse o único culpado dessa situação Olha, eu não tenho nada contra essas pessoas Eu sei que essas pessoas não ajudam e não divulgam o meu canal Ok Só que também eu não acho justo ficar perseguindo ninguém Eu não estou aqui para perseguir Vem de vlogs, da gringa Quem mais? Esses canais que esse cara falou Eu não conheço essas pessoas Portugal é um país que tem mais de 10 milhões de habitantes Não tem como a gente conhecer todo mundo Eu conheço alguns canais Eu conheço algumas pessoas que eu já conversei Não posso falar desses canais porque eu não vou fazer informação de ninguém aqui Não posso dizer se eles são bons ou se eles não são Só que eu acho que ficar fazendo lista Comparando um canal com outro Meu canal não tem nada a ver com esses canais Eu não falo nada do que essas pessoas falam Eu não falo os mesmos assuntos que eles falam Eu falo de outras coisas Agora, na minha opinião Um canal que tem 50 mil Tem 70 mil e 80 mil inscritos E está tendo ali uma audiência Todos os dias Aonde todas as pessoas estão lá Clicando e dando like Ele não está comprando visualizações Ele está sendo assistido Então, sabe Eu acho que tem brasileiro também Que fica com inveja Do trabalho dos outros Deixa, gente Deixa as pessoas com seus trabalhos Sabe Respeitem um pouco o trabalho das pessoas Cada um Fala o que quer Tem gente que vai falar de viagem Tem gente que vai falar de comida Tem gente que vai falar de moda Poxa, eu acho que também não é assim Eu só acho que Os canais que tem mais público Podem trazer um pouco da realidade Tentar mostrar Que as coisas não são tão fáceis Como as pessoas acham Então, eu acho que o canal que tem Mais inscritos Ele poderia sim, né Ajudar os canais que falam sobre isso Como o meu, né Para que os brasileiros Ó, gente Eu não falo de notícia aqui Mas vão lá no canal do Marcos Que ele fala Então, todo mundo que está aqui Se inscreve lá Porque se não O que vai acontecer? Todo mundo vai achar Que vocês não tem cérebro Porque vocês só querem assistir Quando a gente coloca aqui Que eu comprei um telefone Ou que eu comprei um carro Ou que eu moro numa casa Ou que não sei o que lá E aí quando tem notícia Política, informações Vocês não querem saber O maior problema que eu vejo É a falta de união Essa falta de união Que existe entre os brasileiros Aqui em Portugal Acaba dando nisso Aí, gente Sabe o que acontece? Isso acaba fazendo Que as pessoas Tirem conclusões A respeito de outras pessoas Que não tem nada a ver Eu não posso falar mal de ninguém Se realmente Esses canais enganam Como algumas pessoas Ficam falando nos comentários Ou se não Isso não é um problema meu E eu não estou aqui Para falar mal de ninguém Eu só acho que não tem como Você vender os olhos Ah, fulano de tal não existe Eu nunca vi Beltrano eu nunca vi Eu tenho aí 22 mil inscritos Entendeu? Tem um público que me assiste Todos os dias Não tenho 100 mil Não tenho 50 mil Mas é consequência Todo canal que hoje está A 90 mil Ou que vai chegar a 100 mil Já teve 20 mil como eu E sabe como que é Sabe que o canal vai chegar Sabe com o que está acontecendo Eu já falei sobre isso aqui Eu acho que eu não posso ficar Fazendo esse tipo de coisa Porque quando eu entro na estatística Aparece os canais O público está assistindo Então eu acho muito antiético A pessoa ficar fazendo vídeo Contra outro canal Ou então ficar falando mal Do youtuber Ou então fixar um comentário De pessoas que estão falando mal De outros canais Ou então, sabe Dar coração Para pessoas que estão falando mal De outros canais A pessoa está incentivando Esse ódio Essa coisa E a gente sabe Que isso é minoria Que são poucas pessoas Que fazem isso Então, gente Eu acho que Isso só vai acabar Quando existir mais união Eu acho que Os brasileiros Não têm união O brasileiro Ele tem um canal Com 100 mil E ele não quer Dividir o público dele Com outras pessoas Eu acho que aqui Tem espaço para todo mundo Eu acho que Ninguém lança vídeo Ao mesmo tempo Eu acho que Ninguém lança vídeo Toda hora Eu acho que Tem que ter união Olha, vocês querem maior Prova do que isso? Portugal Online Um canal que chegou A 25 mil inscritos Um canal que são Dois jornalistas São pessoas sérias Que são pessoas estudadas Que estudaram sobre Fazer vídeo Que são jornalistas Formados no Brasil E compartilharam O vídeo deles No meu canal Eu falo com o Ricardo Conheço eles E permitiram Que eu colocasse O vídeo deles Aqui no meu canal E é um casal Super respeitado Aqui em Portugal Eles foram entrevistados Pelo site Observador Eles falaram Com o presidente Da república E eles respeitam O meu canal A gente nunca teve problema Então às vezes Eu acho Que a questão É que as pessoas Elas ficam criando Essa situação Né? A gente Quando fala de um tema Às vezes a pessoa A gente acha Que a gente está Querendo falar mal dela Vou dar um exemplo Pra vocês Eu fiz um vídeo Falando sobre o iPhone Aí algumas pessoas Já falaram de outro canal Que fez outro vídeo Eu não tinha visto O vídeo do outro canal Eu acho que o criador De conteúdo sabe Que a gente não tem tempo É eu poder clicar Num vídeo de alguém Só se a pessoa Ficar falando o tempo todo Pra mim Mandando mensagem Do Instagram Mandando mensagem Do sei aonde Mandando, sabe Fazendo várias coisas Pra eu poder ver O que está acontecendo Aí eu vou lá E olho o vídeo Caso contrário Não dá, gente É muito tempo Pra editar vídeo Costumo colocar Dois a três vídeos por dia Agora eu estou dando uma parada Mas é porque o YouTube Ele exige isso Se eu colocar só um vídeo O YouTube não vai fazer O trabalho de recomendar o canal E eu não tenho dinheiro Pra ficar pagando Entendeu? Então Essa é uma forma Que eu mesmo ajudo É fazer meu canal crescer Mas eu tenho que trabalhar Isso é um trabalho Eu não ganho dinheiro Com isso ainda Como outros canais ganham Mas isso é um trabalho Isso é o reflexo Da falta de união Entre os YouTubers É o que eu acho Se existisse união Todo mundo poderia falar Do que quisesse Porque a partir do momento Que você sabe Que são pessoas sérias Que são pessoas idôneas Que são pessoas Que têm responsabilidade Com o brasileiro Que são pessoas Que respeitam Portugal Eu não vou falar mal Dessas pessoas Gente O fato de uma pessoa Vender passagem Isso não significa Que ela não presta Eu já conversei Isso com vocês Se é uma empresa séria Se é uma empresa Que tem a documentação Que Portugal exige E está fazendo tudo Corretamente A gente não pode falar Como tem algumas Assessorias também Que são sérias Agora a gente sabe também Que tem outras pessoas Que fazem coisas erradas Então isso só vai acabar Quando existe uma união Gente Quer falar de política Assiste Marcos Quer falar de assuntos De viagem Assiste fulano Quer falar de assuntos De casa De comida Assiste Beltrano Agora enquanto ficar Assiste só o meu canal E não assiste mais canal De ninguém Aguente as consequências Das críticas É o que eu acho Agora eu não vendo ilusões Nunca vendi ilusões Sempre falei a verdade Sempre falei que aqui A Europa não é brinquedo não Aqui não é brinquedo não Aqui a coisa é séria Ou você tem dinheiro Para você bancar A vida que você tem aqui Ou você vai penar Ou você sabe falar um inglês Ou um francês Ou um alemão Ou você vai penar Se você não for branco Se você for negro Como eu E for pobre Vai penar mais ainda Se você acha Que no Brasil Que é um país De terceiro mundo Tem preconceito com negro lá Que tem preconceito Com pessoas pobres Por que vocês acham Que seria diferente aqui na Europa Vocês acham que Uma pessoa que vive aqui Vai dar atenção Para uma pessoa Que não fala inglês Uma pessoa que é negra Uma pessoa que é pobre Infelizmente é o mundo É a realidade Então a pessoa tem que se impor Como que você tem que se impor Eu sou negro sim Mas eu estudo Eu trabalho Eu tenho meu dinheiro Fiz meu planejamento Para poder chegar aqui em Portugal E eu estou esperando O momento certo Para poder fazer as coisas E ponto final Sabe gente Agora Eu nunca vendi ilusões Sabe Eu não entendo Essas pessoas fazerem Esse tipo de comentário Isso aí É uma coisa tão ridícula Que começa a dar nojo De falar de Portugal Eu ultimamente Eu estou assim Porque É gente que entra no canal Para ficar brigando Com os portugueses É brasileiro falando Um monte de coisa Que parece que está louco Parece que está Fanático Por Portugal Só pensa nisso Se você não gosta de Portugal Então por que você clica Nos canais de Portugal Vai procurar O que fazer gente Sabe Isso é sério Nós estamos tentando Mostrar para as pessoas Como que é A vida aqui em Portugal Entendeu O objetivo aqui É só para o brasileiro Saber Que as coisas aqui Não são fáceis Agora isso não significa Que Portugal é ruim Isso não significa Que é uma merda Morar em Portugal Não é nada disso Se você tem dinheiro Que é uma maravilha Se você tem Condições Meu bem Você não tem Que se preocupar Com nada Ok Mas infelizmente A gente sabe Que a realidade Não é essa Quando você entra Nos grupos De Facebook Quando você entra Nos comentários De canais Que só tem brasileiros Ai eu vou Chegar aí talvez Ai eu vou Não sei o que lá Ai mimimi Sabe Todo mundo acha Que é fácil assim Não é Nem para a gente Aqui está sendo fácil Eu já falei Para vocês Que o momento Para poder agora Pensar em Portugal É só depois Que tiver A população Toda vacinada No mundo Enquanto isso Tiver uma solução Esquece Porque nem a gente Sabe o que vai fazer aqui A gente está Numa situação aqui De casa Para comprar comida E volta Não tem o que fazer Não tem Não tem para onde correr Nesse momento Então assim Agora Se tem pessoas Fazendo vídeo Incentivando brasileiro A morar em Portugal Ou isso e aquilo Eu não sei Mas também gente Deixa as pessoas Fazer o que quer Chega Parece que vocês Estão vivendo No mundo de ditadura Querem que a gente Fale o que também A gente tem que falar As coisas Temos que falar Mas o brasileiro Também gosta De assistir Não adianta Vocês fazerem isso Fazer esse tipo De comentar igual Esse senhor fez O brasileiro Ele não está preocupado Tem um monte de vídeo Aqui no meu canal Que eu estou explicando Um monte de coisa Mas o brasileiro Prefere ir lá Assistir vídeo de casa Vídeo de comida Vídeo de não sei o que Aí a culpa é de quem? A culpa é do Youtube Do criador de conteúdo? Não acho que seja Eu acho que também Lógico que tem pessoas Que exageram Eu acho que tem pessoas Que fica Mostrando Portugal de uma forma Que não é verdade Tá? Porque Não é bem assim Que funciona E botem na cabeça De vocês Que eu não sei Da onde Essas pessoas Botaram Certas coisas Na cabeça O brasileiro Que sempre teve Iphone Brasileiro Que sempre teve Videogame caro Brasileiro Que sempre teve carro Brasileiro Que sempre teve casa Pra ele tanto faz Gente O valor de lá É o daqui Só as pessoas Que se importam Essa diferença De valor É quem não tem dinheiro Porque uma pessoa Que tem dinheiro no Brasil Ela não está preocupada Ela vai e compra Claro que ela vai Querer pagar menos Só que ela não vai Deixar de comprar E a gente fala isso As pessoas não entendem E infelizmente Essa é uma realidade Eu trabalhava num banco Pegava faturas Pra pagar de cliente Que por mês O cliente gastava 60 até 100 mil reais Por mês E não era nem um E nem dois Vários Vários clientes Tem muita gente rica No Brasil Então não falem Aquilo que vocês não sabem Ok? Porque aí generaliza Essa situação E as pessoas acham Que todo brasileiro É assim Então toma cuidado Vai fazer um vídeo Presta atenção Olha o que você está falando Começa a ter mais Um pouco mais De responsabilidade Sabe? E ajuda A quem diz a verdade Porque se os canais Que estão sendo apontados Tivessem alguma vez Comentado do meu Não estava passando Por isso agora Porque eu Esse tipo de comentário Pra mim Tanto faz Porque já falaram Tanta merda de mim A louca da pova de Varzim A bicha Não sei o que lá Porque eu sou gay, né? É difícil, né? Ver um canal Com um gay Falando sobre política Falando sobre migração Quem faz isso? Qual é o viado Que tem um canal Que fala sobre migração Que fala sobre política É assistido quase 90% pelos héteros E é respeitado Porque eu não fico aqui Com patifaria Entendeu? Então aí As pessoas querem o quê? Porque eu sou gay E as pessoas querem Desfazer do meu trabalho? Porque eu sou gay E as pessoas não podem me ouvir E tudo que eu falo é errado E eu sou isso Eu sou aquilo Né? É isso que essas pessoas Falam de mim por aí Então, sabe gente? É muito chato Isso que está acontecendo Eu não ganho nada com isso Eu não ganho dinheiro nenhum Para poder fazer vídeo Eu estou tentando, sim Fazer com que meu trabalho Se torne um trabalho Aonde futuramente Eu possa ganhar dinheiro É um direito meu Eu não estou enganando ninguém Eu não estou inventando nada Sobre Portugal É o meu trabalho E eu exijo respeito E se não tivesse pandemia Eu iria me matricular Numa faculdade Para fazer jornalismo Porque eu tenho 41 anos E tenho mais de 22 mil inscritos Que me seguem todos os dias E ninguém me ajudou Com nada Eu consegui tudo isso sozinho Porque não é pouco 20 mil inscritos não é pouco É muito Já é muita coisa Falando nisso Me sigam no Instagram Sei o trabalho no Instagram Faz pouco tempo Por isso que ainda não tem muita gente E gostaria que todos vocês Me seguissem no Instagram Porque se acontece alguma coisa Com a conta aqui Todo mundo está lá E a gente continua fazendo os vídeos Tá gente Então vamos lá Dá uma força aí Se inscrevam lá também no Instagram Que é muito importante Então Parem com isso Parem com essa besteira Todo mundo vive em Portugal Aproveitem a oportunidade Vamos mostrar as coisas boas Mas também vamos mostrar a realidade E deixar o brasileiro ciente De que a coisa aqui não é brincadeira Porque o brasileiro infelizmente Tá levando tudo na brincadeira As pessoas acham que aqui Tem um monte de trabalho As pessoas acham que tudo é fácil aqui E não é gente Não é assim Hoje mesmo eu tive que falar Com uma advogada Porque como já faz 3 anos Que eu tô aqui Eu vou pedir aí Os meus direitos políticos Mas pra mim poder fazer isso Eu vou ter que ir no consulado Fazer uma abertura de processo É um babado pra fazer isso Mas eu vou fazer E eu vou ter que abrir mão De votar no Brasil A partir do momento Que eu pedir os direitos políticos daqui Eu não posso mais votar no Brasil Então são várias coisas Que você tem que fazer Então é muito importante O brasileiro ir seguindo O canal De quem vive aqui Pra ele poder saber Como que funciona Não é só Comprei casa Comprei carro Comprei telefone Ou isso e aquilo É um monte de coisa O principal Que as pessoas precisam saber Elas não procuram informação Vocês sabiam disso? Que você depois de 3 anos Você tem o direito De você poder votar em Portugal E você pode pedir os direitos políticos Se você já tiver Feito solicitação Do Estatuto da Igualdade O Estatuto da Igualdade É uma coisa Direitos políticos É outra coisa Então assim São coisas que a pessoa Precisa saber Como que a pessoa Quer viver em outro país E não quer saber De nada disso E só quer saber do Uhuhuhu Não dá né gente Não dá Sabe? Agora sobre esses comentários Me poupe né Porque não existe comentário Mais fake news do que esse Dizer que eu vendo ilusões Meu querido Olha meus vídeos Tá precisando assistir meus vídeos Porque se existe uma pessoa Que não vende ilusões aqui em Portugal Sou eu Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho